E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Primeiro corte desse papo maneiríssimo que eu bati com o pessoal do Lost Token, que faz o CorujaCast. Um podcast sobre jogos de tabuleiro bacanudo que você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, como o CorujaCast. Procura lá, que você acha fácil. O Rafael, que é o host, me chama pra bater um papo. Aí eu olhei pra ele e falei, pô, vamos fazer ao vivo na minha live? Você chega, bate um papo, a gente grava, você publica teu podcast e eu boto os cortes aqui no YouTube. Então, se você quiser assistir tudo na íntegra, vai lá no CorujaCast, ouve que tá tudo inteiro lá. Agora, os pedaços eu vou colocar aqui separado no YouTube. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você participa de sorteios mensais, de cupom de desconto, mala pra poder carregar seus jogos com segurança, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores fixos. A loja Red Jogos, a loja que tem o visual mais maneiro do Rio de Janeiro, que tá fechado por causa da pandemia, mas também é uma loja online. Você pode comprar pelo site deles, que eles despacham pra todo o Brasil. E no Rio de Janeiro tem um esquema de entrega maneiríssimo. Vai lá no Instagram deles pra conferir o que tá rolando. A Turnos, que faz camisas temáticas iradas sobre o Jorge Tabuleiro. A Bolsa, pra carregar jogos com segurança que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui no canal. Caneca temática, porta-dado de couro, só produto bacana. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, pegando aqueles componentes, imprimindo pra você botar no seu jogo, pra deixar ele bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva, curte pra dar aquela moralzinha, né? Aquela moral antecipada, aquele joinha da confiança. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, bota uma máscara, vamos pro vídeo. Acabou um assunto maneiro, que é uma das coisas que a gente queria conversar contigo a respeito. Eu, pelo menos enxergo, tem dois caminhos possíveis, tá? E que acontecem hoje dentro do Robin. Tem gente que leva isso pra esse lado muito materialista, né? Que gosta de ver a estante cheia. E tem gente que gosta de ver a mesa cheia. E a mesa cheia de gente. Assim, mais do que cheia de jogo, cheia de gente. Eu acho que é possível você viver no meio do tempo. Não tem problema você gostar de colecionar. Não tenho nenhum com isso. Meu problema é... E aí eu pergunto. Te parece que tem gente que prefere que o Robin seja uma coisa elitista? Por que que eu digo isso? Porque quanto menos gente tem, maior o status do item que ele tem, né? Então, em algumas vezes, me faz parecer que tem gente que não quer que o Robin cresça. Às vezes a gente tem conversado sobre isso tem pouco tempo, né? E aí tem a disparada de preço que atrapalha isso mais ainda, né? Então, eu vou fazer duas perguntas, né? Primeiro, essa que eu já fiz. O que você acha a respeito dessa história do elitismo? E segundo, tá faltando dos viradores de conteúdo se posicionar mais sobre esses assuntos? Sobre as questões de o que que o Robin pode... As coisas nocivas que o Robin pode trazer. Porque, assim, ele pode atacar sua carteira, ele pode atacar sua mente, até, né? E às vezes eu sinto que nem todo mundo quer falar sobre isso. Pelo menos na geração de conteúdo não quer. Nem todo mundo, né? Porque eu sei o que eu sei que fala. Cara, tem essa parada do elitismo mesmo. Eu não duvido nada que deve ter uma galera aí que ficou puta com a Big Box do El Grande. Não tenho a menor sombra de dúvida que eu nasci com isso. Que tem uma galera que quando viu, vai trazer o El Grande Big Box. E tem um lance que eu falei com o Coelho num vídeo que eu botei lá no canal. Seria muito bom se as editoras revisitassem os jogos mais clássicos. E aí, o vagabundo vai ficar desesperado. Porque quando você lançar esses jogos out of print, que não tem mais, muita gente vai ficar desesperada. O que eu penso, cara, é que é o seguinte. Como a gente estava conversando, o nosso meio, muitas pessoas, elas têm... Alguém caiu aí. Fechou. Se ele não caiu, vai volta. Ah, volta. Tá tranquilo. Fechou. Só o... Só o... Eu fiquei no meio. Aqui que ficou no meio. Tá tranquilo. Tem muita gente que, por exemplo, no que você se destacava quando você era mais novo? Tem muita gente que vem pro hobby, vai ficando mais velho, portando o hobby, que nunca teve um papel de protagonismo em alguma coisa. Não era o cara mais engraçado da escola, não era o cara que jogava bola na escola, não era o cara mais popular, não era o cara que estava mais beijo na boca, não era o melhor amigo da galera e tal, não sei o que, não sei o que. Quando ele entra nos jogos de tabuleiro, ele pensa que ele vai ter um certo protagonismo por ser o cara que sabe daquilo. E eu não tenho a menor sombra de dúvida, porque eu já tive casos próximos disso, de gente que não quer que aquele primo marombeiro saiba de jogo de tabuleiro ou tenha tido uma experiência, sacou, com jogos de tabuleiro. Sacou qual é? Porque ele quer ser o único da... Que tem que ter um diferencial do cara, né? Sim, ele quer ser o único da família que sabe de jogo de tabuleiro. Não pode ter outra pessoa saibendo dessa coisa. E isso é triste, porque jogo de tabuleiro não é sobre saber, cara, é sobre jogar. Não é sobre ter jogo de tabuleiro, é sobre jogar. Por isso que eu, tipo, não gosto de foto da estante também. Porque foto da estante é o que não está funcionando, é o jogo de tabuleiro que deu errado, é o que está parado na estante. Você tem razão. Um exemplo que eu posso dar é a própria Lostoku. A gente criou com o intuito de juntar a galera. Para quem não sabe, todos estudamos no Cefete juntos há mais de 10 anos. Foi o jeito da gente encontrar, conversar. Fazer muito tempo que a gente não se esbarrava e agora está jogando semanalmente, até diariamente. Hoje é distância, né? Mas é porque o negócio é para isso, né? É para juntar a gente. Igual você falou, o mais legal é terminar uma jogatina de uma hora e meia e conversar duas horas depois, né? Eu joguei uma partida de seis horas de Twilight Imperium e depois foi geral para o restaurante. E ainda passando em casa, buscamos a esposa de um amigo nosso que foi para o restaurante com a gente, sacou? É passar o ano novo com essa galera. Meu último ano novo aglomerado foi com o Zombie, com o Zé e com o Lucas. A gente passou o ano novo junto, bro. Então, porra, isso é a maneira. Você começar a construir outras histórias com as pessoas que jogam com você. Sacou? Essa parada é importante. Não tem problema você ter uma estante gigante. Um grande amigo meu que vocês conhecem como Jack Explicador tem uma estante gigante com jogo para cacete. É um problema? Não é, porque ele joga todo dia, sacou? E ele cria conteúdo sobre isso. Agora, porra, será que a gente virou um hobby de comprar e deixou de ser um hobby de jogar? O que a gente virou? O que nós estamos virando? E com relação ao meu posicionamento que você falou, o Aftermath se posiciona por tudo. Porque número não me enche os olhos. Eu não chego na padaria e falo que eu tenho tantos mil inscritos no YouTube e compro pão. O que me importa é a taxa de conversão em cima daquilo. Se eu tenho seis mil pessoas me assistindo e eu vendo trezentos jogos, é muito melhor do que ter dez mil e vender dez jogos. Vender quinze jogos. Então, o que eu me importo é, para quem me assiste, para quem consome o conteúdo do Aftermath, permite o quanto eu posso chegar ali e ajudar numa compra. E nem é para comprar tudo, é para comprar uma parada pontual. Quando eu faço as minhas listas de jogos essenciais, é porque eu passei por um problema de saber o que eu vou escolher para comprar esse mês dentro de tanta coisa que existe. Então, eu faço uma lista tentando balizar o cara. Tu quer um pariguinho maneiro? Tem esse aqui. Tu quer um jogo mais pesadinho? Tem esse aqui. Entendeu? Para você se ajudar. Porque quando eu fui fazer essa viagem de 2012, foi a primeira vez que eu fiz uma grande compra de jogos tabuleiro. Eu fui para uma loja de board games em Las Vegas, eu comprei antecipadamente, paguei antecipado. Não façam isso. É a maior cilada que tem. Porque eu já fui para Las Vegas com jogos pagos. Já estava pago. Olha o BO. Aí o que tu fez? Óbvio que tu comprou mais lá, porque agora eu posso pagar isso aqui. Exato. Irmão. Cartão está livre. Cartão está livre. O pai está on. O pai está on. Irmão, estourei bagagem. Tipo, eu estava com um heavy rate total. O cara carimbou lá, quando eu botei no avião, porque a parada era carga pesada, paguei excesso de bagagem, passei um perrengue absurdo. Por quê? Porque eu comprei mais coisas. Parei na Receita. Voltou feliz. Voltei feliz, carregando peso. Parei na Receita. O cara da Receita mandou eu abrir a bolsa. Eu abri a bolsa e o cara falou, o que é isso? Aí, o jogo de tabuleiro. Aí, ele olhou... Não, ele virou a senhora para a minha cara e falou assim, não estou te perguntando como fiscal da Receita, não. Estou te perguntando por fulano de tal. Como pessoa física, né? O que é isso? Porque eu me amarro... Aí, ele falou assim, porque eu me amarro em Senhor dos Anéis. A primeira caixa que ele abriu era a expansão daquele que a Galápagos parou de trazer do Senhor dos Anéis. Eu comprei a caixa básica do LCG e comprei a expansão dos anões. A primeira caixinha que ele pegou foi a dos anões. Eu falei, cara, isso é um jogo de tabuleiro. Aí, porra, tipo o Magic, que eu... Nessa vibe. Ah, porque eu joguei muito Magic. Pô, essa vibe. Pô, aqui dentro, então, só tem isso. É só papelão, meu amigo. Aí, ele botou de volta, pode ir embora. Caralho! Ai, estourei! Meu coração, blum, 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 blum. Meu irmão, eu fui... Cara, foi muito engraçado, porque eu estava com a minha ex-noiva e eu tinha comprado uma promoção de amarula que era dois por um. Eu comprei amarula pra caralho. Tem até hoje amarula aqui em casa que no outro dia eu fui pegar pra beber a parada galou, tá tudo duro. Tem que jogar fora. Porra, vai fazer dez anos que o bagulho tá aqui. Quando eu tava balizando o carrinho na fila da Receita Federal, caiu um kit desse, mané. Puta merda! Eu espatifei a amarula no pátio da Receita Federal no galeão, mané. Que beleza, hein? Aí eu... Coisa boa! Caralho! Aí, quando eu fui começar a catar, eu fui catar a parada, né? Aí, vem uma tiazinha da limpeza. Não, meu filho, fica tranquilo, eu limpo pra você. Aí, o coração, blum, 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 blum. Aí, meu irmão, o fiscal já deu uma olhada que é assim, aí tinha uma coroinha que era que falava, você vem, você pode ir embora, você vem, eu vou embora. Aí, a minha ex-noiva tava na minha frente, só que ela tava um pouco mais afastada, né? Deixou ela passar. Quando chegou a minha vez, a fiscal perguntou se eu tava com a menina grávida de trás. Porque grávida, eles param direto, né? Que vai fazer compra de enxoval lá. Aí, ele virou aqui assim, sua esposa? Aí, eu não. Tudo bem, pode entrar também. Aí, me botou pro fiscal e botou o casal que tava atrás de mim também. O casal foi taxado, porque chutou o balde. Quando ele viu a minha parada, ele fechou de novo, me liberou. Aí, o policial, o fiscal te liberou? Me liberou, pô, tô tranquilo. Passei e fui embora. Então, essa foi a primeira compra que eu fiz. E quando eu fiz essa compra, eu passei dias pesquisando quais jogos eu ia pedir, porque era uma oportunidade única de eu chegar e comprar. Porque em 2012 eu não tinha o que tinha hoje. Não tinha. Com certeza. Eu imagino que não tinha muitos jogos aqui. E um dos jogos desse que eu trouxe foi o Decent, segunda edição. Que eu joguei duas partidas, me decepcionei e vendi. Ele era o carro-chefe dessa minha compra. Sacou? Um Decent hoje vale mais ou menos um apartamento do Meia, se estivesse vendido. Porra, um metro meia. E um lugar pra guardar alto. Vai ocupar um metro quadrado absurdo, Mané, pra fazer isso. Aí, cara, a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ter essa postura como criador de conteúdo. Porque são duas coisas. A criação de conteúdo te leva a ser um influenciador. Tem gente que quer ser influenciador antes de criar conteúdo. Tem um monte por aí que não cria conteúdo e quer influenciar. Então, pra mim, é diretamente proporcional. Quanto mais conteúdo você cria, mais a sua influência, a sua retenção, a sua taxa de conversão. Eu me lembro disso que eu conversei com... Não sei nem se eu posso falar essa porra, mas eu conversei com o Paulo no outro dia, ele tava trocando uma ideia já meio alto. Eu tava no... Eu tava no... No Gminor Fiaice e ele tava nas cervejas dele lá. Aí eu perguntei essa parada pra ele. Porra, e isso aí? Ah, nunca me disse isso não. Caralho, Paulo, eu vou largar o Aftermath e vou virar empresário do Covil, caralho. Porra, Paulo, vou ganhar mais dinheiro, mano. Ele ia pra caralho. Porque isso é uma outra parada, né? A gente, como criador de conteúdo, a gente troca ideia por fora também. A gente se encontra no Discord e fica até 4h30 da manhã trocando ideia sobre um monte de coisa. Hoje minha mãe tá morando em Saquarema, que é uma cidade mais próxima do Rio, mas quando a gente tava em Arraial do Cabo, é a cidade vizinha do Jack, Que o Jack mora em Cabo Frio. Quando eu ia pros meus pais, eu ia jantar com ele alguns dias à noite, cara. E sem jogar. A gente se encontrava no restaurante, tomava vinho, fazia o que fosse, blá, 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 e ia embora. Então é bom você ter essa relação, inclusive com aqueles que teoricamente fazem isso. eu e Coelho, a gente virou amigo trocando ideia no estacionamento, que a gente parava o mesmo carro, a gente parava o carro no mesmo estacionamento em Botafogo, que ele trabalhava em Botafogo e eu também, a gente parava o carro no mesmo estacionamento um do lado do outro. A gente ficava horas de batendo papo, tu pagava diária, então, se vai ficar mais tempo no mesmo tempo. Então a gente ficava trocando ideia de junto do tabuleiro no estacionamento. Então essa é a parada do Rio de Janeiro, também reforçando aquele papo da broderagem lá atrás, do que a gente abraça, e da gente se posicionar, porque quando você vai criando, você passa a influenciar. E como influenciador, eu quero que você compre jogos, obviamente, porque é o meu mercado, como criador de conteúdo. Se a gente tiver uma movimentação financeira maior no mercado, é bom para mim, porque hoje eu não ganho dinheiro para falar de jogo de tabuleiro, é permuta, mas seria muito bom se a gente tivesse querido o mercado de jogos eletrônicos, em que as pessoas fazem ações pagas para vender um novo jogo eletrônico que está saindo. Eu quero isso para mim. É óbvio que eu quero isso. E você não vai chegar nesse ponto sem criar conteúdo. Tem gente que reclama, as pessoas não me ouvem, mas o que você faz para ser ouvido? É uma outra coisa que a gente conversou antes de abrir, que é o lance de botar a bunda na janela. Quando você cria conteúdo, você está botando a sua bunda na janela, você está se expondo, para bem ou para mal. E o que está vindo dessa exposição que você está fazendo, da sua opinião sobre uma parada? Qual é a sua importância quando você fala sobre um jogo? Hoje eu tenho uma postura de não falar de jogo que eu não gosto. Então, quando tem uma editora com algum jogo que eu não gosto, eu não quero... Ah, porque tu não quer falar mal, tem rabo preso. Não é. Eu não quero dedicar o pouco tempo que eu tenho para falar sobre algo que eu não gostei. Acho estranho como é que as pessoas não conseguem entender isso, cara. Isso acontece com todos os criadores. Todos. Tem que ter alguém que pergunta, mas vocês não vão falar mal? Cara, não compensa abrir o microfone, abrir a câmera para fazer um vídeo de 20 minutos, fora roteiro, fora edição, para falar... Quando eu falo uma coisa que eu não gosto, eu falo com desprazer, porque eu falo algo que eu gosto, sinceramente. Não compensa. Já teve alguns jogos que eu não gostava completamente. Aí eu falava, eu gostei disso, mas isso aqui me desagradou. O que é normal. Nem todo jogo você gosta de tudo que tem nele. E um jogo que eu falei muito mal foi o Flip City da Paper Games. E que foi completamente sem querer. Porque eu falei do jogo, gravei, acho que o vídeo foi ao ar na segunda-feira, na terça-feira a Paper Games anunciou que ia trazer o jogo. Ih, rapaz. E, maluco, aí o vídeo tá lá até hoje. Eu escolhendo o jogo, eu escolhendo o Flip City. Sacou? Aí, quando a Paper Games apareceu e tal, não sei o que, eu tive uma conversa com o Cela. Aí o Cela, você quase quebrou a minha empresa. Abraço, gente burra, cara. Amo, Cela. Só é foda quando ele manda áudio de sete minutos, mas eu amo, Cela. O Ricardo manda dez, de dez, quinze minutos, só tá top. E aí. a gente marcou uma reunião pra conversar e ele falou essa parada. Eu falei, meu irmão, te falar uma parada, o jogo fracassou no mundo inteiro, cara. Eu não tenho esse poder que você acha que eu tenho. O Flip City não vendeu nos Estados Unidos, o Flip City não vendeu na Europa. Ele encalhou em tudo que é lugar, cara. Só acha que você não escolheu o correto e tal. Mas, tipo, não foi por maldade. Aí eu expliquei. Tanto que a cópia que eu falei é a cópia em inglês. E adivinhem qual foi meu amigo que comprou esse jogo merda. Leandro Zombie, que é o rei do jogo merda. Se tem um amigo que tá sempre comprando o jogo merda, é o Leandro. Quando o Zombie vira e fala, vem aqui em casa que eu comprei um jogo novo, a gente vai pela amizade, que a gente já sabe que vai ser uma merda. Já vai com esse... Acho que a última vez que o Zombie comprou um jogo bom foi o Kindlesburg. Aquele dos dadinhos. Dos dadinhos, não. É dos dadinhos. É o que você tira o stylezinho do bag pra fazer. É um caldeirão que tu vai botando os ingredientes. Ah, pode ver. Quacks of Kindlesburg. Acho que essa porra. Foi o último bom que ele comprou. Teve um dia primeiro, acho que foi o dia primeiro de 2018. A gente foi se encontrar geral depois do ano novo. Aí acabou de chegar pra mim um jogo tipo Mad Max. De corrida, de caminhão, caralho. Aí foi geral. Eu, Lucas Amiune, Zé. Todo mundo que tava no Rio de Janeiro foi. Eduardo Felipe foi geral. Meu irmão, paramos no meio da parada. Caralho, que jogo merda. Eu tava ganhando, eu tava na frente. Eu, vamos parar, gente. Vamos parar que não dá mais. Então, quando o Zombie falar pra você, vem cá, jogar esse jogo aqui que eu comprei? Meu irmão, fica com medo. Vai na amizade, vai no Brody. Sacou? Então, eu gravei o Flip City, não gostei dele e rolou essa parada. Aí, tipo assim, eu não parei porque o Sela virou pra mim e falou que eu quase que quebrei a empresa dele. Porque não foi isso. Como eu falei, o jogo não vendeu no mundo inteiro. mas, eu comecei a pensar o seguinte, o quanto eu vou dedicar do meu tempo pra falar sobre algo que eu não gostei. Aí, você começa a conhecer outros criadores de conteúdo que já trabalham há muito mais tempo nisso. Aí, essa pessoa vira pra você e fala assim, porra, lá no nosso podcast, a gente faz o seguinte, se a gente não gostou, a gente não vai gravar. Se um gostou e dois não gostaram, aí a gente vai gravar. Porque a gente vai gerar essa discussão entre a galera. Mas, se os três não gostaram, cara, eu tô falando pra cara, não eu podcast com três, né? Já entreguei, tô entregando todo mundo já. Um abraço pro Leandro Nunes, por muito. Não, nem é, era muito antes, era muito antes. Era muito antes. Que já gravaram com a gente todos os três. Esses três aí são novinhos nessa parada aí, é uma galera de mais tempo pra trás. Então, eles falam porque a gente precisa falar sobre algo que a gente possa converter em vendas para o nosso negócio. E se eu não gostei, eu não vou converter aquilo em venda. É, e nem que a gente compre. A verdade é o papo. Não, se gostei, eu não vou indicar pra você. Agora, quando tá quebrado entre uns, talvez o argumento de quem gostou convença a pessoa a comprar. Então, a gente como criador de conteúdo tem dois pontos de vista, beleza. Então, a gente... O Fran falou que o vídeo que ele fez falando de pontos que ele não gostou do jogo que a galera teve gente que comprou o jogo por causa desses pontos que ele falou que não gostou do jogo. Sim, porque o cara deve gostar daquilo. Exatamente. O cara gosta disso, o cara curte esse tipo de informação. Enfia a cativa do ano. Exatamente. O cara curte essa parada. Então, chega assim, vamos fazer isso. Então, pra fechar esse ponto, a gente tem que tomar um cuidado pra ter como função de influenciar é ser um balizador pra pessoa que quer comprar. Quando você faz o vídeo de review, quando você fala que gostou de um jogo, é pra aquela pessoa que está na dúvida entre vários outros produtos, ela saber onde ela vai, o que ela vai querer. Então, todo criador de conteúdo, isso serve pra vocês também que criam conteúdo, obviamente, que é como você vai chegar nesse ponto de tipo assim, cara, você gosta dessa temática, você gosta dessas mecânicas, esse jogo é pra você. Entendeu? Essa é a nossa função, esse é o nosso caminho, no entendimento como influenciador e criador de conteúdo.